Os nadadores mostram com orgulho a coleção de medalhas dos Jogos Regionais. Foram 33 de ouro, 15 de prata e 6 de bronze. E esses atletas vitoriosos têm que descansar depois de tantas conquistas, certo? Errado! Parte da equipe já está na água, se preparando para as próximas competições. O treinador não tem dúvidas de que ser rígido com essa garotada traz resultados. Dessa vez, o gostinho da vitória foi especial, já que o regulamento dos Jogos mudou, o que deixou a competição ainda mais emocionante. Graças à determinação dessa criançada, a raça, o empenho, conseguimos ganhar. Então foi uma vitória de virada. E nada mais gratificante para um treinador que está há 20 anos à frente da modalidade, do que saber que junto com as conquistas, vem a experiência de nadar com atletas campeões brasileiros. Marina foi um dos destaques. Foram 7 medalhas, sendo 6 de ouro, 3 individuais e 3 em revezamento. E uma medalha de prata, numa prova individual. Os novatos também mostraram que não estão para brincadeira. Carlos está com a sensação de dever cumprido e colhe frutos dessa experiência. Foi uma unção muito grande por estar disputando com atletas mais velhos, mais experientes. Já ter conseguido uma medalha, ter atingido o objetivo que a gente treinou aqui, a equipe. Os 28 atletas responsáveis por defender o nome da cidade vão guardar com carinho todas essas conquistas. Mas agora a equipe vencedora tem novos desafios pela frente. Agora a gente vai voltar no segundo semestre, revisando os jogos abertos, os jogos de juventude e passando pelas competições do calendário, normalmente.